E aí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para trazer o décimo episódio da nossa série de Shenmue, rodando direto do Dreamcast. E desta vez estamos indo para o porto de Nova Yokosuka, vamos tentar arrumar um trabalho lá para se infiltrar no porto e tentar chamar atenção da gangue Mad Angels e saber de um jeito de encontrar o Landy. E o último episódio foi bem legal aí, o feedback de vocês, tivemos vários comentários, uma pena que a maioria desses comentários foi zoando os meus reflexos com o Quick Time Event. Errei um monte no episódio passado mesmo e vocês não perdoaram, teve bastante comentário zoando disso daí. Mas deixa eu explicar então, o Quick Time Event aqui do Shenmue não é que nem o Quick Time Event do God of War, que o botão aparece lá e fica meia hora na tela para a gente apertar. E finalmente? O que deveria fazer pode passar ao canal mostra a quantidade? E agora helpful? O que deveria dar golfe? O que deveria fazer naught? O que deveria fazertrade ou nada? Bormenorz 14 horas da Maquinha, nada por hora. Oh! Iiga Homem! Irmão! Está bem melhor você. É muito melhor você. E grandes lugares na Inside journey 9 da Offense. Mano, deixa os planosem vocês. Ainda bem que ele é rápido. Aparece outro aqui meio rapidinho. Mas enfim... O layout aqui do Dreamcast eu ainda não tenho tanto costume assim. Então quando aparece o botão na tela eu tenho que olhar o controle e apertar o botão que está pedindo. Nisso daí eu realmente peco muito nas Quick Time Events aqui do jogo, viu? Mas vamos ver se aos poucos melhor isso daí. Também falaram para eu praticar, mas isso daí não é uma coisa muito fácil de praticar não, viu? Mas de qualquer forma, uma coisa legal de errar as Quick Time Events é que às vezes acontece alguma animação, algum evento diferente, né? Aquele lado bêbado, por exemplo, se eu bem me lembro, se a gente acerta a Quick Time Event, o Ryo passa um rodo nele e deixa o cara no chão. Só isso aí a gente continua lá na cidade mesmo. Só que falhando nas Quick Time, ele leva a garrafada na cabeça, se não me engano, é isso que acontece e é meio engraçada a cena, né? Então também tem essas diferenças aí. Não é um de todo mal errar as Quick Time Events aqui, não. Mas chega de mimimi, vamos começar o episódio para valer então. Aí chegamos! Porto de Nova Yokosuka. Com licença! Hã? O que é isso? Você sabe onde você pode fazer um trabalho? Um trabalho? Você é um ator? Ou um ator? Não importa qual é. Então, se você for um ator. Um ator? Aqui tem um ator de ator e um ator de ator. Entendido. Vamos lá. Com licença. Entendido. Hã? O que é isso? Você pode fazer um ator de ator? Você pode fazer um ator de ator de ator? Você vê que você está trabalhando? O quê? Você pode fazer um ator de ator de ator de ator. Você pode fazer uma ator, para pagar ou para pagar. Se você é um ator, não sei se você não tem nada. Se você wantar de casa, eu me entendo. Entendido. 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 Terem uma ator de ator. Atenido por um ator. Você consegue fazer um ator de ator? Pois. Você quer fazer um ator de ator? Tem uma ator. NHENSON, A CIDADE NO BRASIL Com licença. O que é isso? Você pode me dar um trabalho aqui? Com licença. Eu não estou procurando agora. Com licença. Você conhece algum lugar que você está procurando o trabalho? Ah, eu não sei. Com licença. Com licença. Eu estou procurando agora. Com licença. Com licença. Ah... É ruim, mas não há tempo tranquilo. Desculpa. Ryo... Eu estou procurando um trabalho aqui. Você conhece o que vou buscar? Acho que... Não sei para mim, então você pode me perguntar novamente? Você pode me perguntar sobre isso em algum lugar. Sim, eu vou me perguntar. Agora há uma maneira. Invite a conduzir. Com uma maneira diferente, eu acho que eu estou com medo. Eu vou filmando por aqui quando eu tenho uma mão. Depois disso, eu não... Mas eu tenho o que encontrar hoje. Mas eu tenho o que encontrar hoje. Você precisa me encontrar hoje. Ah, peraí. Eu estou procurando um trabalho no portão. Ah, sim. Ah, eu estou procurando um trabalho no portão. Ah, eu não estou procurando. Ah, eu não estou procurando. Eu não estou procurando. Eu estou procurando. É assim. Não estou procurando. Por favor. O que? Você não pode fazer trabalho? Isso, cara? Sim. Você não tem trabalho? Sim. Eu quero fazer algo, mas você também é uma pessoa de trabalho, né? Se você derrubar, era um pequeno. Não me importe. Com licença. Sim, se o que é. É alegre, era uma coisa mais pra você por exemplo. Quer trabalhar com trabalho? Por isso é費ado, certamente. De nada. Você é um homem, então você pode fazer o seu trabalho. Ou você pode fazer um talento para você? Você pode ir para você. Não, eu não sei o que é isso. Ah, não sei o que é isso. Você é um cara de áudio. Você pode fazer uma reunião com a música? Não, não sei o que é isso. Hã? Não é muito grande. Se você mudar, você vai vir novamente. Eu tenho um poder. É verdade. O que é isso? 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 Não estou bem. Não estou bem. Se você ficar com medo, eu não vou me ajudar. Não vou me ajudar. Não vou me ajudar. Ah, mas eu vou me ajudar a falar sobre o porto. Por favor, me diga. Eu quero trabalhar em porto. Como é isso? Você vai me ajudar? É legal. Mas eu não estou com o porto. Eu vou me ajudar logo. Ah, ah, ah. Está bem. Espera. Eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo que eu vou levar para o porto. Eu vou fazer algo que eu vou levar para o porto. É verdade? Eu vou me dar uma mão para o meu irmão. Eu vou me pedir. Hum. Então, venha para o dia 12 de novembro, vim ao.. no dia 12 de novembro, na sala do Aogun. No dia 12, das janelas do Aogun vim ao.. Do eu... Sim. Então, e... A CIDADE NO BRASIL 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 Com licença. Não tem nada, mas... Vá para o dia de dezembro. Ah, meu irmão! Eu vi o trabalho! É verdade. Obrigado. Esse porto de Goro, ele está fazendo um trabalho para a vida. O que você está falando? Eu fiz um trabalho, certo? Você está comendo. Você está comendo. Maia. Meu irmão. O que você está comendo? O que você está comendo? Goro, eu estou comendo. Eu estou comendo sempre para vender o bens. Eu estou comendo ao professor do Goro. Sim, eu tenho que fazer isso. Sim, eu tenho que usar as cores. Eu vou pedir para o meu pai. O que é isso? O que é isso? Então, eu vou para onde? Eu vou para o Alfa-Boiig. Eu vou para o Alfa-Boiig. O Alfa-Boiig é o Alfa-Boiig. Obrigado. Então, eu vou para o Alfa-Boiig. R$ 0,15 Achei está aqui. R$ 0,15 R$ 0,15 R$ 0,15 Eu estou procurando o interesse da Alfa Popula. R$ 0,15 R$ 0,15 Realmente, está aqui, certo? Fui! Aqui está o Alphabóquio de Alphabóquio. Entendi. Isso! Vem um o ranço. Eu já quero conhecer ! O que é que você está primeiro? O que você está primeiro? Leio de Alphabóquio de Alphabóquio de Alphabóquio de Alphabóquio de Alphabóquio. É, certo. Com 1. Ele havia te conhecido com mais viemoi mais. Ah! Ah! Claro! Em maia bicam Bentoelha, tu querido. Então, vamos lá. Vamos lá. Sim. Anjan, você tem a experiência de forklift? Não tem nada. Não tem nada. Se você pegar um carro, você vai fazer uma pesquisa. Sim. Ei, Mark! Vá um pouco! Ok, boss. Ok, boss. Então, Kumi, você pode me perguntar para o Mark. Entendi. Mark, você vai te ensinando a Forklift? Ok, boss. Hauzuki, Ryo. Obrigado. É o Mark. Nós somos amigos. Vamos lá. Vamos lá, garoto. O carro é muito fácil. É muito fácil. Você vai ficar bem. Ah, sim. Então, vamos lá. Passar isso. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu tenho que ir para a esquerda. Tudo bem. Pronto. O próximo é o acelerador. Vou acelerar mais um acelerador. Ok. Tudo bem. Pronto. Para trás. É diferente do acelerador. Pronto. Pronto. É isso aí. Depois, faça o atendimento do DrinCast. Não, isso é um atendimento. Não é, garoto. Isso é um atendimento. Ok. É bem, certo. Agora, eu vou levar o botão A. Eu vou levar o botão A. Coloque o botão A. Primeiro, coloque o botão A. Descobre-se. Próximo. Passe-se em cima e envia-se. Ok. Agora é o seu lugar. O que é isso? O carro está colocado em cima da caixa. Hoje, o treinamento está terminando. Está bom. Leve todas as caixas para o terceiro carro. Sim. Eu vou voltar para o trabalho. Depois, eu vou fazer isso. Entendi. Vamos para dentro. Então, eu vou fazer isso. Opa! Deixa eu... ...anobrar certinho aqui. Vamos para dentro. O que é isso? O negócio aqui é o seguinte. Eu vou trabalhar como operador empilhadeira. E o trampo aqui eu recebo por caixa. Daí eu vou ter alguns dias para trabalhar. E... E quanto mais caixa eu pego, mais eu ganho. É, mas essa é meruca. E... Seu sistema do Shenmue é realmente a realidade do jogo. Até trabalhar com toda a chatice possível de um serviço desse tipo também está aí. Só não está cobrança, porque olha o jeito que eu estou colocando as caixas. Mas tudo bem. Enquanto eu estiver colocando ali na área, está bom. Mas o engraçado, não é? Seu sistema do Shenmue é maior, está dirigindo em pilhadeira sem carteira, sem licença e sem capacete ainda. Se ele passasse os caras do Ministério do Trabalho em mim, ia dar um grande fervo. Então não é 100% realista o jogo, mas tá bom. Vamos continuar batendo as caixas aqui até a hora. Tchau, senhoras e senhores. Tchau, senhoras e senhores. Oh, muito obrigado. Olá, senhoras e senhores. Olá, vocês estão lutando? Já lembro de muitos caminhos, não é? Sim, por isso. O trabalho é, né? Na primeira vez, tenho um trigo para levar uma porquê de 300 dólares. Por que tenho que levar em trigo para o trigo. Então, peço bem. Sim. Se você conseguiu, você vai fazer o seu trabalho, então você vai fazer o seu trabalho, então você vai fazer o seu trabalho. Entendi. Então, por favor. Por favor. Vem amanhã às 9 horas, certo? Sim, eu entendi. Você tem que fazer um pouco de trabalho antes de fazer um pouco? Você tem que fazer um pouco de trabalho antes de fazer um pouco? Ah, é verdade. Bem, amanhã eu entendi. Você vai ter um pouco de tempo. Sim. De um pouco de trabalho antes de fazer um pouco, eu entendi. De um pouco de trabalho antes de fazer um pouco antes de fazer um pouco de trabalho antes de fazer um pouco. Onde? Eu sei. Ryo. Eu sei sobre Mad Angels. Mad? Não sei a mim, mas... O que é isso? Não, se você não conhece, eu não sei. Então, eu vou me desculpar. É... sim. Com licença, o que é isso? Você conhece o Mad Angels? O que é isso? Você conhece? Quando você está na noite, você vai viajar com a bicicleta, ou você vai botar fogo em casa. Você conhece? É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso? Eles vão ver com a bicicleta e vão me derrubar. Você tem que ter uma pesquisa de uma pesquisa de hospital. Você também pode me desculpar. Entendi. No Japão, na verdade, os portos realmente... Eu não sei se tem, assim, gangues de arruaceiros desse tipo. Só que os portos aqui são muito conhecidos por ser pátio de racha, de madrugada. E no jogo, eles aproveitaram isso daí também, né? Um pouco, certo? O quê? Você não conhece o Mad Angels? Eu não conheço... Eu não conheço... Um bom carro! Apenas o paraíso! Apenas o paraíso! Apenas o paraíso! Ela, pode ser delicado! Acredita-se em um pão, mas o porto vai ficar vazio! Se você quer ouro,選. Você quer fazer isso? Não deve fazer isso! Viagra! Se você não se livrar, diga-se! O que você está aqui!? Não se esqueça de desligar de alguém. Não se esqueça de desligar a gente. O que? Que... Eu não sei o que é isso. Então, agora eu vou jogar para você. O que? Hum... Vamos com a bicicleta. Com a bicicleta? Com o chão. Você sabe, não é? Se você se juntar com a bicicleta, Se eu ganhar, eu vou fazer isso. A Bíblia tem que ir. Com o chão. Você sabe, está com o chão. Se você quiser, você vai passar para o chão. Vamos lá. Ele tem que ir. Você pode ir. Se você for no chão. Você está doido, hein? Vá, o chão. Vá, o chão! Vá, o chão! Não, não, não. É minha, não. Não, não. Não, não. este fogo... Eu vou te dar uma olhada. A CIDADE NO BRASIL O que é que você achou? O que é que você achou? E agora a gente vai ver que é o outro episódio. Fala! E aí?